Esses caras também que pagam de bonzinho, no fim das contas, é o maior filho da puta. Sim! Tipo assim, tem um... uma par de gente lá na banheira de gelo que ele trafica órgão dos outros. Sim. Deve ter. Com certeza, velho. Deve ter uns caras que é meio que Round 6. Quem? Round 6. Round 6. Deve ter uns caras que gostam de... Porque quando eu... Isso, Round 6, era os ricão lá vendo os pobres. Ah, quer dinheiro, né, pobre? Então se mata! É isso, velho? Da TV já é isso aí, mano.